Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Aú, que nesta terça-feira veste-se de gala para, em sessão solene, proceder à entrega do prêmio Mestre Manuel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, ao Sr. Claudinei Ronaldo Barbosa, o Mestre Pezinho. Esta solenidade é em conformidade com a Lei nº 5.090, do dia 8 de junho de 2016. E o Mestre Pezinho será homenageado pela sua relevante participação na área esportiva e cultural aqui do nosso município. O meu abraço também, fraterno, a você aí de casa, que nos acompanha por meio da TV Câmara Jaú. Neste momento, eu convido para adentrar ao plenário e ocupar o seu lugar à mesa principal, o presidente desta sessão solene, o vereador Marcos Brasil. Convido também para tomar assento aqui do plenário, o vereador José Carlos Borgo. Convidamos também para compor a mesa principal, representando neste ato, o prefeito de Aúcio Oriva Caçaro, o secretário municipal de esportes, Carlos Dorizete de Oliveira. Convidamos agora para compor a mesa lateral os familiares do nosso homenageado. Vamos então receber com uma salva de palmas a senhora Agbe Renata Garcia, acompanhada dos filhos Jonatas Gustavo Garcia, Gabriela Barbosa, Pômela Barbosa e Luana Barbosa. E agora eu quero convidar o vereador Marcos Brasil, presidente desta sessão solene, para fazer adentrar ao plenário o nosso homenageado da noite. Senhoras e senhores, vamos receber então com uma salva de palmas o mestre Claudilei Ronaldo Barbosa, o mestre Pezinho. Podem se sentar, mais uma vez nós agradecemos a presença de todo o público nesta ilustre noite de terça-feira aqui na Câmara Municipal. Lembramos também que nós estamos transmitindo ao vivo pelos canais da TV Câmara, o 34.2 aberto digital, o 10 da Claronet, o 52 da ConectiCore e também pelo youtube.com.br. Eu lembro aos presentes que já a partir de amanhã esta solenidade também estará disponível em nossos canais digitais, em nosso canal no youtube, youtube.com.br. E nossa página no facebook também é só procurar por Câmara Municipal de Jaú. No Instagram nós também estamos presentes e vocês poderão ali conferir algumas fotos, alguns registros desta noite especialmente festiva. Eu passo neste momento então para fazer a abertura oficial dos trabalhos de hoje, a palavra ao presidente da sessão solene, vereador Marcos Brasil. Boa noite, senhoras e senhores, uma boa noite. É com satisfação que presidimos esta solenidade em que iremos conceder o prêmio Mestre Manuel dos Reis Machado, o Mestre Bimba, ao glorioso Mestre Pezinho. E para darmos início a este momento solene convido a todos aqueles que puderem a ficar em pé para entoarmos os hinos nacional e ajau. Mestre Bimba, ao glorioso Mestre Pezinho. Mestre Bimba, ao glorioso Mestre Pezinho. Ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, mãe, que é um abraço, salve, salve Brasil, sonho imenso, raio líquido De amor e de esperança a terra desce Sempre o famoso céu, risonho e líquido A imagem do Cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belas, forte, pavido, colosso E o tempo dos meus anos, beleza, corra adorada Entre outras milas, no Brasil, a pátria amada Dos filhos desses solos, mãe gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente, me sustente Ao som do mar, a luz do céu profundo Fundo das obras, eu florão da América Iluminado o sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos hostes, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria amada, salve, salve Salve, salve, Brasil de amor eterno Seja símbolo, o lábaro dos ventas estrelado E diga o verde novo dessa flágua Paz no futuro e glória no passado Mas segues da justiça, acaba o forte Verás, confia, que eu não foge a luta E tem ninguém te adora A própria morte, a terra adorada Entre outras milas, no Brasil, a pátria amada Dos filhos desses solos, mãe gentil, pátria amada, Brasil Pós margens, no rio Jaú Foi em torno da cabela, cabelo me a nascer E sonhando aumentar tua grandeza O teu corpo foi a luta que jamais esclareceu Vencido o desafio A cidade então surgiu E porém que triunfou Jaú Jaú Qual o peixe do teu rio O próprio amor é imortal Nasceu Jaú Paz e a Santa Santa Leira Que é da força e valor do teu povo Renou o teu Cristo e guerreiro Esperança do índio, valente E um dia abatizou a chamar de Jaú O peixe pra vivo, audacioso e exíntico Ele lutou A glória do capital e sal Foi o marco do progresso Que hoje rola em teu brazão Onde vive e está sempre presente O teu peito relevante Para a nossa viação Trabalhão e norte a sul A bandeira de tomar Com o futuro e destemor Jaú Jaú Na grandeza do Brasil Com a puxância e meu valor Nasceu Jaú Olha só a Santa Leira Pela força e valor do teu povo Renou o teu Cristo e guerreiro Esperança do índio, valente E um dia abatizou a chamar de Jaú O peixe pra vivo, audacioso e exíntico Ele lutou Jaú Jaú Podem se sentar Eu quero registrar também A presença aqui conosco Do vereador Fernando Toledo Muito obrigado pela presença, vereador Bom, eu vou fazer agora a leitura De uma correspondência recebida De um convidado que não pôde Comparecer ao evento desta noite Jaú, 12 de setembro de 2023 Senhor presidente Venho por meio do presente Agradecer ao convite Para a sessão solene De entrega da medalha do prêmio Mestre Manuel dos Reis Machado Mestre Bimba Ao senhor Claudinei Ronaldo Barbosa Ao mestre Pezinho Mas, infelizmente Não poderei comparecer ao evento Haja vista a existência de outro compromisso Anteriormente assumido Para a mesma ocasião Parabenizo Destacando a importância De reconhecer Que esta Casa de Leis Tem a honra De homenageá-lo Codiar as saudações Vice-prefeito Tucubauape Bom, senhoras e senhores Público presente Nós temos aí Um bom número de pessoas Na plateia Nesta noite O pessoal de casa A gente vai ter a oportunidade De conhecer agora Um pouco mais Sobre a trajetória Do mestre Pezinho Dentro e fora Da capoeira E também entender os motivos Que fizeram com que Esta Casa de Leis Escolhesse O mestre Pezinho Para ser homenageado Nesta noite Pode rodar o vídeo Nascido no dia 4 de janeiro De 1970 Na cidade de Jaú Claudinei Ronaldo Barbosa Conhecido como mestre Pezinho Começou a praticar capoeira Muito cedo E desde os 8 anos E desde os 8 anos de idade Sempre desejou ensinar A nobre arte marcial Genuinamente brasileira Ao maior número possível De pessoas Eu sempre me interessei Quando fui criança Nunca me interessei Por outros esportes Nada contra Sempre Sempre me interessei Por a capoeira mesmo Eu acho que com 7, 8 anos Eu já brincava De professor de capoeira Assim Sem saber nada Só ouvia pela TV mesmo E começava a brincar E pegava as crianças Das ruas Meus vizinhos Levava na garagem De casa da minha mãe Até hoje Minha mãe está morando Na Vila Sampaio E brincava de professor Vamos fazer capoeira Tal, tal E nisso Tinha o professor Silvão Que ele dava aula No paulistano Na Maitá E todo sábado Ele subia Tocando bimbal Com os alunos dele E tudo mais E eu ficava Olhando só O pessoal subindo E eu ia fazer A apresentação No balneário Naquela No balneário Numa roda Que tinha lá E eu ficava olhando Lá E falava pra mim Quer participar? Nem conhecia eu Quer participar? Eu participo Aí jogava com ele Demais Tudo mais Mas na minha trajetória Mesmo Eu comecei a capoeira Foi com o mestre marcial Tá? Em 82 Na onde foi O meu primeiro passo Da capoeira Com o mestre marcial Que o meu primo Treinava Com o mestre marcial E meu primo Viu que eu gostava De capoeira Falou Você não quer treinar Com a gente? Foi Mas na onde? Ah, na Muquenguei Ali no balneário Alistido e coró Vamos lá fazer umas aulas Aí peguei e fui Fui umas aulas Com o mestre marcial Gostei Fiquei lá Treinei tudo Peguei os cordão Minho O segundo cordão Eu já ajudava Eu já ajudava O mestre marcial Da aula de capoeira Que é Viu que eu estava Bem na capoeira Dava aula para ele Na ilosa Galvão E também Na cidade de Bairi Com o fusca dele Amarelo Que aí tinha um fusquinha Dava na mão para mim E no Marco Lelo Para a gente dar aula Com o mestre marcial E a trajetória minha foi Treinei com o mestre marcial Mais ou menos 10 anos 10 anos Cheguei até o estágio Com o grande mestre marcial Que eu só tenho Agradecer ao mestre marcial Também Se eu estou aqui hoje É por ele Aí eu passei Pelo mestre caculé Fiz um trabalho Junto com o mestre caculé Também Depois de dois anos Treinando com o mestre caculé Eu me formei Peguei o primeiro cordão De formado Que é o verde, amarelo e azul Que é o cordão formado Com o mestre caculé Aí treinando Com o mestre caculé Fiquei mais ou menos 8 anos Com o mestre caculé Dei aula Pelo mestre caculé Na cósmico Ele me autorizou Usando o nome Da capoeira cósmico E dei aula Na academia Do titular Mais ou menos Pela cósmico E também Na academia Varf Que era do Doriva Usando o nome Da capoeira cósmico Na onde eu tenho Esse grande mestre Que eu sou formado Do mestre caculé Só tenho a agradecer Também ao mestre caculé Que é formado Do mestre marcial Também É uma família só Eu fico muito feliz Eu, Marcel Augusto Lopes Mestre marcial Por você estar recebendo Essa medalha Você que Começou na Muquengue Depois eu continuidade Com o mestre caculé Que também é formado Da Muquengue E estamos tudo Em família Na capoeira E esse é um momento Único aí Na sua vida Na sua história De capoeira Estamos felizes Por você ter dado Continuidade ao trabalho Da capoeira E como vem dando Até hoje Nos dias de hoje Um grande abraço Parabéns pra você Um abraço Da família Muquengue Salve, salve Mestre Pezinho Sempre teve o sonho De formar O próprio grupo De capoeira E quando teve A iniciativa Ele foi incentivado Principalmente Por aqueles Que foram Seus mentores E a família Falcão Dourado Só cresceu Desde então Cheguei no mestre caculé Mestre O meu sonho Sempre foi ser Mestre de capoeira Sempre ter essa trajetória E meu sonho É ter meu nome Com o meu grupo Cheguei primeiro nele O maior prazer Ele falou Mestre Ele falou Pezinho Pode pegar Pode fazer o seu grupo Ele agradeceu Tudo o trabalho Que eu fiz com ele Na Cosmico Que hoje eu tenho Também no coração A Muquengueia Cosmico Onde foi meu trabalho Aí eu comecei A dar aula de capoeira Com o grupo Falcão Dourado Que é essa aqui Que hoje é Mestre Pezinho E nesse grupo Eu montei na cidade De Itapuí E também Na cidade de Bairi No Pedrometo também Eu dei aula Dezesseis anos Com as crianças Com o grupo De capoeira Falcão Dourado E hoje eu estou aqui No ginásio Tumulim Onde vocês estão vendo Esse trabalho Com as crianças Tudo criançadinha Graças a Deus A turma fala Mestre Pezinho Você tem o dom Você tem o dom Para a criança Vocês veem o trabalho Que a gente faz Humilde Que a gente faz o trabalho De crescer as crianças Um cidadão do bem Então essa é a trajetória Minha da capoeira E até hoje Sempre levamos o nome A cidade de fora Com o grupo Capoeira Falcão Dourado Muitos troféus Muitos medalhas Muitos formados Eu tenho Muitos alunos Também Que ajudam a gente A dar aula Inclusive estão vendo O pessoal dando aula Que começa comigo Desde criança também E hoje Graças a Deus Ajuda eu A dar aula de capoeira Também com o grupo De capoeira Falcão Dourado Foi também graças A capoeira Que o Claudinei Se tornou o famoso Mestre Pezinho E ninguém melhor Do que ele próprio Para explicar certinho Essa história Na realidade Todo capoeirista Tem um apelido Todas as academias Por um apelido Nenhum É outro E nem mim Porque o meu pé voava Mesmo Realmente O pé voava E depois eu acertei O pé Até hoje Vou falar o nome aqui De um aluno Aqui O mestre Joel Que hoje é mestre Que também é formado Da Muquengue Eu e Joel Somos irmãos de capoeira E treinavam junto Eu passei o pé E falei Ô pezinho Pezinho leve E aí pegou Aí falou Toda vez que eu ia treinar Ô pezinho Cuidado com o pezinho E aí ficou Esse apelido Dentro da capoeira Mestre Pezinho Que hoje eu agradeço Eu sou conhecido Como mestre Pezinho Meu nome é Claudinei Ronaldo Barbosa Ninguém conhece Agora falou do pezinho Todo mundo conhece Então veio através Da capoeira Mesmo esse apelido Além de muito conceituado No meio capoeirista Mestre Pezinho Também conquistou Inúmeros títulos Representando a cidade De Jaú Há vários anos Ele é o técnico Da equipe jauense Que disputa Os jogos regionais Participei Em muitos jogos regionais Também Quando o mestre marcial Era técnico Também Sempre estamos juntos Com o mestre marcial Com os jogos regionais O mestre marcial Também era técnico E eu era O auxiliar técnico dele Eu só tenho que agradecer Eu sou técnico Da secretaria de esporte Da capoeira A gente participou Dos jogos regionais Também Onde pegamos Quatro medalhas A gente foi Com os atletas Quatro atletas Que é de semana É difícil ter atleta De semana A gente pegamos Em segundo lugar Com a Carol No peso leve E com a Gina Em terceiro lugar No peso meio pesado Que na categoria Feminina A gente ficamos Vice campeã Para a equipe E no masculino O André Pegou em terceiro lugar Nos jogos regionais Desse ano E o Mário Pegou em terceiro também E ganhando Um grande resultado Com a capoeira E nos jogos regionais Desse ano Mas muito além De medalhas E troféus O maior título Para o mestre Pezinho É dar oportunidades Às crianças E aos jovens Por meio Da prática Da capoeira E se os alunos Alimentam um carinho Mais que especial Pelo mestre Os pais deles Também demonstram Toda a gratidão Pela possibilidade Que seus filhos têm De seguir Pelo caminho Do esporte Eu gosto de cantar Eu gosto de tocar Eu gosto de jogar Eu gosto de tudo Da capoeira Mas o que eu mais Realmente gosto É de cantar E eu me interessei Na capoeira Porque é uma luta Bem legal E eu quero um dia Ser uma mestra De capoeira Então eu me interessei Muito na capoeira E eu nunca vou parar De jogar capoeira O mestre Pezinho É muito importante Para mim Porque ele vai me ensinar Todos os passos Da capoeira E também Eu vou aprender Muito Até eu ser Uma grande mestra Obrigada Mestre Pezinho Por me ensinar Todos esses passos Que hoje eu aprendi E um dia Eu quero ser Uma grande mestra Igual você Parabéns Mestre Pezinho Pelo prêmio Obrigado Pelos ensinamentos Muito grato Parabéns Eu acho legal Que ele está dando Uma oportunidade Para nós Ele corre atrás Das coisas Para a gente Eu acho muito legal isso Ele pega bastante No pé Para a gente aprender Ele conversa Com a gente Quando a gente erra Ele começa tudo de novo É bem legal Você merece Essa medalha Abrece muito mais ainda Você é uma pessoa Muito boa De um coração Muito grande Você merece Muito mais E o mundo inteiro Ele ensina Um respeito Ensina Um bem estar Entre a família Que ele cobra Os pais Estando aqui Com as crianças Olhando Porque não só Deixando a criança Vim fazer o projeto Mas sim Também acompanhando Vendo o que se passa O grau que a sua criança está Se ela tem uma necessidade Maior Em alguma parte Mas é bem legal O projeto O mestre Pezinho Está de parabéns Do jeito que ele trabalha Com as crianças Está espetacular O projeto Em primeiro lugar Eu quero muito agradecer ele Por ter recebido Meu filho muito bem O Iago só fala dele O tempo todo Gosta dele É uma inspiração Para ele E eu quero Parabenizar ele também Que ele está De parabéns Entendeu Por tudo que ele faz Pelas crianças Não só pelo meu filho Pelas crianças Porque ele acolhe muito bem Sabe Então as crianças Se sentem à vontade Neste Pezinho Eu quero te parabenizar Que esse prêmio Você é mais que merecedor Pelo carinho Que você tem Pelas nossas crianças E parabéns Grata Que Deus te abençoe Muitos de seus pupilos Inclusive Se tornaram Grandes capoeiristas Ajudando também Na missão De difundir A cultura da capoeira Para as outras gerações Bom Eu comecei A capoeira em 98 Quando o Pezinho Foi para a Bariri Que eu morava lá Aí meu pai Também treinava lá Mas ainda não tinha um mestre Um professor Eles treinavam lá na academia Aí o Pezinho Foi para lá Formado E aí onde eu conheci ele Isso foi em 98 25 anos atrás já E graças a capoeira Eu conheci o mestre Até hoje também O Pezinho Além de ser um amigo Em particular Ele é um pai Uma excelente pessoa Maravilhosa Sempre Altas conversas Boa Uma pessoa Que tem uma energia Positiva Total É um cara amigo Que se precisar Independente da situação Pode contar com ele É um excelente mestre Um excelente professor Uma pessoa Que tem enorme carinho E respeito E o Pezinho É isso aí Um cara paciente No máximo Que tem uma paixão enorme Por essa capoeira E o Pezinho Não tem o que falar dele É uma pessoa Sem palavras De verdade Tem um enorme carinho E um respeito Por ele mesmo Porque ele é como um pai Para mim na capoeira mesmo Respeito todos os mestres Mas o Pezinho É um mestre sensacional mesmo Com todo o amor Carinho A paciência Que ele tem conosco Independente de qualquer situação Sempre me apoiou Tive diversos problemas De afastamento Que a capoeira Sempre teve contato comigo Me resgatou novamente aqui E eu provo Que estou aqui com ele novamente É um cara Que tem um total carinho Pela capoeira E amor a esse cara É um Pezinho E se a capoeira É uma verdadeira família O que dizer Quando se tem os parentes Filhos e netos Formando uma grande união Praticamente indissociável Além de ser um filho Um pai Um tio E um avô exemplar O Claudinei É acima de tudo Um grande amigo E esposo E não é mesmo Agbe? Olha A gente está junto Há 33 anos Vai fazer 34 anos Que a gente está junto Eu só posso agradecer a Deus De ter colocado ele No meu caminho Que hoje eu estou passando Por uma fase difícil E ele é É meu alicerce Ele está do meu lado Para tudo Para todos os momentos Para o bom Para o ruim Ele está Sabe? Então eu falo assim Que a pessoa que ele se transformou Na minha vida Eu já sentia isso Quando eu conheci ele Tanto que eu lutava Por esse namoro Por essa paixão E foi realmente Foi o que sempre pedi para Deus Uma pessoa como ele é hoje Um pai Um avô Um marido 100% Não tenho o que falar dele Só posso agradecer a Deus Por ele existir na minha vida Você é um ótimo filho Te amo muito Graças a Deus Você é um novo lugar Na prefeitura Estou muito contente Com você E agradeço Todo o meu coração Você Ser desse Tipo Do jeito que você é Tá bom? Te amo muito Oi tio Vim aqui Te parabenizar Você merece E muito Porque tudo que você faz Você faz com muita dedicação E muito amor Você merece isso E muito mais Viu? Você aí Sempre incentivando As crianças Nós sobrinhos Desde pequeno Mostrando a importância Do esporte E fazer as coisas Com muito amor E muita dedicação Então parabéns Para você Um beijo No seu coração E nós temos Muito orgulho De você Vô Muito obrigado Por ter me ensinado Capoeira Você merece esse prêmio E daqui a alguns anos Eu vou ser igual a você É um orgulho E nunca parou Tem outro meu filho também Gustavo Que tá treinando Desde criança aí Também tá treinando Então é um orgulho Pra mim gente Isso aqui é um orgulho O neto Com certeza um dia Ele vai estar aqui Dando esse exemplo Que meu avô dele deu É mestre Pezinho E a grande família Que a capoeira Te proporcionou Só cresceu Ao longo desses anos E faltaria até tempo Para que todos aqueles Que te amam Pudessem participar Deste vídeo Mas as palavras de carinho Que você verá a seguir Com certeza Demonstrarão O quão importante Você é Para esta verdadeira arte Chamada capoeira Eu vou ter a honra De sua festa Mestre Pezinho Pra Dividir com você A alegria De festejar Mais um ano De capoeira Em Jaú Graças Ao seu trabalho Graças Ao mestre Marcial Que ensinou Tanta gente Você foi um dos melhores Alunos Que ele fez Eu estou dizendo Porque eu gosto De ver você jogar Eu gosto Como você leva Sério a capoeira Como você joga Eu gosto da sua ginga E Da sua sinceridade Da sua malícia No jogo Tudo isso Que eu queria ver Na capoeira Você tem E aí Pezinho Eu sou o mestre Caculé Sou seu mestre Fiquei contente Que você vai ser homenageado Mas você merece Quero que você está fazendo Pela capoeira Tanto na região Como em Jaú Que Deus abençoe você E sua família Fica com Deus Um abraço Mestre Você é merecedor Um forte abraço Sucesso Hoje e sempre Nós ficamos muito felizes Quando o mestre de capoeira Como uma pessoa Que esteja divulgando A nossa arte A nossa cultura Receba uma homenagem dessa Parabéns Sucesso Sempre Tamo junto Meu amigo Mestre Pezinho É merecedor Dessa medalha Haja visto A sua dedicação A capoeira Ao longo De toda a sua vida Parabéns mestre Tamo junto Olá meu amigo Pezinho Que o mestre tempestade Nações Paulistas Que satisfação Saber que você vai receber Essa medalha Ficamos muito felizes Porque toda a nossa vida Correria juntos Conheço teu trabalho Há mais de 30 anos A gente batalhando Por esse povo Por essa nobre capoeira Que a gente tem No nosso coração Na nossa vida Na nossa raiz Fico muito feliz Tá? Um forte abraço Que Deus te abençoe Cada vez mais Na tua caminhada Mestre Pezinho Meu irmão Meu camarada Falar de você Pra mim É muito fácil Eu te admiro E te respeito Por todos esses anos Do seu trabalho Feito com a capoeira Com amor Carinho Dedicação É só olhar o seu passado E te respeitar É isso E você é merecedor Desta homenagem E de todas quantas Tiverem Jaú e adjacências Mestre Só quero parabenizar Tá? Você pelo seu trabalho Pela sua dedicação Pela capoeira Aí na cidade de Jaú Que faça jus Dessa homenagem Tá? E parabenizo Todos que reconheceram O seu trabalho Beleza mestre? Um forte abraço E Que venha Que venha Outras homenagens Beleza? Axé Mestre Pezinho Tem força e união Merecedor De toda homenagem Tanto de Jaú Como da região Pelo seu trabalho Desenvolvido Da arte da capoeira E pro mestre Pezinho Eu canto assim Mestre Pezinho Mestre Pezinho Mestre Pezinho Mestre Pezinho Mestre Pezinho Tem força e união Tem patoeira No mestre de união Vai lá Falcão Um abraço Achei a todos Valeu galera Parabéns Parabéns Mestre Pezinho Pela homenagem Que a Câmara Municipal De Jaú Lhe oferece Com a medalha Mestre Biba Você contribui Muito pra capoeira De Jaú E região É um dos melhores Capoeirices Que eu conheço Até hoje Dedicado Se dedica Até hoje Ainda E está sempre Fazendo um trabalho Voltado Para o pessoal Mais carente E sempre tentando Ensinar capoeira Para a molecada Pegar a molecada Lá na base E levar Até ficar adulto Um abraço Mestre Homenagem Merecida Um abração De seu amigo Seu formado Mestre Cachoeira Baliri Falou Mestre É uma homenagem Mais do que merecida Seja feliz Você e sua abençoada Família Vim aqui Parabenizar você Mestre Pezinho Pela homenagem Que você está recebendo Nesse dia Na cidade de Jaú Pela Câmara Municipal Parabéns Mestre Tudo de bom Senhor Um mestre Merecedor Guerreiro Batalhador E só alegria Meu querido Parabéns Você é merecedor Parabéns E obrigado Mestre Pezinho Estamos juntos Salve Mestre Pezinho Passando para Parabenizar você Pelo trabalho Da capoeira em Jaú Todos esses anos De indicação A nossa arte E também quero Agradecer você Por todo o ensinamento Que você me passou Durante minha vida De capoeira Um grande abraço Parabéns Para você Parabéns Olá meu amigo Pezinho Grande Mestre Capoeira Venho aqui Parabenizar por essa Merecida homenagem Sim, você que sempre se preocupou Em levar capoeira Esporte e cultura Para as nossas crianças Nossos jovens Nossos adolescentes Que Deus sempre ilumine Seus passos Esteja sempre à sua frente E que você nunca desanime Continua levando a capoeira Da melhor qualidade Aqui para a nossa cidade de Jaú Como você sempre fez Então Pezinho Parabéns Parabéns Pezinho Deus te abençoe aí Uma homenagem aqui Do seu amigo Daniel Amigo é sangue que corre na veia Amigo é buraco Só cai no sentar Amigo tem que ser Pra vida inteira Amigo é muito mais que um bar Valeu Pezinho E por toda a sua trajetória de vida E também esportiva E principalmente Por todo o seu trabalho Dedicado A infância E a juventude jauense O mestre Pezinho É mais do que merecedor Desta honraria Concedida pela Câmara de Jaú Que leva o nome De um dos maiores capoeiristas De todos os tempos O prêmio Mestre Manuel dos Reis Machado O famoso Mestre Bumba É um prazer Estar recebendo Essa medalha Mestre Bumba Grande Mestre Bumba Que trouxe a capoeira De jornal E pra mim Nossa É o maior prazer Todos os anos Estar tendo um mestre E chegou a minha vez Graças a Deus O sonho que eu tive lá atrás Hoje estou sendo realizado Obrigado ao mestre Bumba Por essa medalha Por essa homenagem Que estou recebendo É o maior prazer O maior orgulho De estar aqui hoje Recebendo essa medalha E passar para os meus alunos Que um dia eles podem Estar aqui também Recebendo essa medalha Do mestre Bumba De Jaú Para os meus alunos Aplausos 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 Os nossos parabéns Mais uma vez Ao mestre Pezinho Por essa linda trajetória Por ter conquistado Tanto carinho Dentro do mundo Da capoeira Realmente parabéns Viu mestre Meus agradecimentos Também aos familiares Aos alunos A todos os mestres Que participaram Deste vídeo De homenagem Ao mestre Pezinho E que contou um pouco Também da história De vida dele Dentro da capoeira Um agradecimento Também à equipe Da TV Câmara Pela produção Do vídeo Os técnicos Em audiovisual Os jornalistas Os intérpretes De Libras Em especial Neste caso Ao nosso jornalista Danilo Gato Que ficou responsável Pela produção E narração Do vídeo Ao Carlinhos Martins Que fez a edição E ao Cláudio Souza Pela finalização O nosso agradecimento Também a todos Os funcionários Aqui da casa Que nos dão A tranquilidade Necessária Para trabalhar E também Pela organização Dessas sessões solenes Realizadas Pela Câmara Municipal E nós chegamos Agora Mestre Pezinho É um momento Mais aguardado Eu quero convidar O presidente Desta sessão solene O vereador Marcos Brasil Para se posicionar Aqui à frente O mestre Pezinho Também Para que Ele conceda então A medalha Intitulada Mestre Manuel dos Reis Machado Mestre Bimba Neste ano De 2023 Ao mestre Pezinho Vamos então A entrega Uma salva de palmas Senhoras e senhores Mais uma vez Os nossos parabéns Ao mestre Pezinho E Nesta noite De homenagens Eu quero convidar Para fazer uso Da tribuna Agora com a palavra Representando Neste ato O prefeito Do município De Al Senhor Ivan Cassaro O secretário Municipal De esportes Senhor Carlos Donizete De Oliveira Por favor Uma boa noite Senhor presidente Representando Aí os Demais vereadores Da casa Mestre Pezinho Boa noite Boa noite para você Sua família E sua família Como você falou Que não é para qualquer um É encher essa casa Dessa maneira Como você fez E trazer a velha guarda Da capoeira aqui Mestre Marcial Mestre Acúcio Bimbo Silvão Joel Tirou todo mundo de casa Numa terça-feira E encheu a casa aqui Parabéns Pezinho Pezinho Quando assumimos A secretaria De esportes Nós tivemos Nosso objetivo Lá Os objetivos Da secretaria E um deles É usar o esporte Como uma grande ferramenta Uma forte ferramenta Em prol Para ajudar A manter Nossas crianças Nossos adolescentes Longe da violência Das drogas Da criminalidade Para isso Representando Nosso prefeito Ele fez uma grande Batalha na cidade Para reformar Nossas praças esportivas Para trazer um campeonato Em Jaú Nem tem praça esportiva Os grandes ginásios Isso trata-se De segurança Primária Segurança primária Não é só a iluminação Como está sendo feito Mas é manter E colocar as crianças Os nossos jovens Dentro das quadras Mantendo ele Longe da criminalidade Você faz parte disso Você trabalha Lá na cidade alta E você enche Aquela quadra De criança Se você tivesse Um aluno Você estaria tirando Esse da criminalidade Um Já é válido Você imagina Que você tem Dezenas ali E se preocupa muito Dificilmente O dia que o Pezinho Me manda uma mensagem Falando das crianças Uma preocupação Muito grande Com vocês Vocês tem aqui Um grande exemplo Um grande professor Um grande aluno Também do mestre marcial Grande parceiro nosso Falando aí O ano retrasado De uma live Que nós fizemos Aí falei pra ele Joguei capoeira Amaral Gurgel Academia do mestre Betão Dois anos Com Enéas Praticando de Karatê Trinta e sete anos É minha vida Mas entre as sete modalidades De artes marciais Que eu pratiquei A capoeira Eu joguei dois anos Pezinho Em nome do prefeito Quero parabenizar Pelo seu trabalho Com essas crianças Tenha sempre A Secretaria de Esporte Como seu parceiro E é grande satisfação Nossa Ter você como parceiro Aí ministrando aula Para essas crianças De capoeira Arte marcial E cultura E uma arte marcial Que você treina Essa molecada Luta E ensina a eles O domínio De manter A integridade física Do adversário Parabéns Pezinho Obrigado Oliveira Pelas palavras De fato Mestre Pezinho É um exemplo A ser seguido E agora Senhoras e senhores Eu quero convidar Para fazer uso Da palavra Aqui da tribuna O nosso homenageado Por favor Mestre Pezinho Nos dê a honra Boa noite a todos Primeiramente Agradecer a Deus Por estar aqui A minha família Desculpa Se eu me emocionar Mas é isso Que a capoeira faz Agradecer a todos Não vou citar No ar Mas todos os mestres Que estão aí Agradecer Se não fosse a capoeira Hoje não estaria aqui Onde eu comecei Com o mestre Marcial Meus primeiros passos E hoje Estamos aqui Tudo aqui Com as crianças Da cidade alta Agradecer ao meu mestre Cacolé também Onde eu fui formado Cadê as crianças Que bonito Levanta as crianças Para me ver Do projeto Uma salva de palmas Para as crianças É um prazer Eu falei Para o Oliveira Poder trazer O pessoal Aqui As crianças Para estar vendo Também Os trabalhos Que a gente faz Conhecer Os vários mestres Que estão aqui Também Pessoal Então Deixo aqui Meu abraço A todos Agradecer também Aos vereadores O Fernando Que sempre está ajudando A gente também Obrigado Fernando Pela força O Borgo Marcos Brasil O Oliveira Que está aí Acreditando No meu trabalho Com as crianças Não só com crianças Como adultos também Mas que nem Minha esposa fala Você tem um dom Para criança Onde vai Hoje nós estamos Com mais ou menos 40, 40 e pouco alunos Na cidade alta E eu só tenho A agradecer A Secretaria de Esporte Pela sepoia Que está me dando E agradecer também O pessoal da TV Câmara É um excelente trabalho Que eles fazem Obrigado Tenho a paciência Com as crianças Comigo também Em casa lá Só tenho que agradecer O profissionalismo Que eles são Os demais Obrigado A minha família Que está aí também Meus irmãos Minhas irmãs Eu só tenho a agradecer Obrigado a todos Mesmo de coração A Xé Capoeira Valeu Mais uma vez Os nossos parabéns Ao mestre Pezinho Por essa homenagem Mais do que merecida Eu quero lembrar A todos os presentes Que já a partir de amanhã Esta solenidade Também estará disponível Em nossas mídias sociais Em nosso canal no Youtube Youtube.com.br TVCAM Jaú Em nossa página no Facebook É só buscar Por Câmara Municipal de Jaú Nós também Iremos disponibilizar Fotos da solenidade de hoje No Facebook E também Na nossa página no Instagram É só procurar lá Por Câmara Municipal de Jaú Aproveitem Para seguir E compartilhar E ficar por dentro De tudo o que acontece No Legislativo Jaúense Neste momento então Para fazer o discurso final E proceder ao encerramento Dos trabalhos de hoje Eu passo a palavra Ao presidente desta sessão Vereador Marcos Brasil Obrigado Ângelo Pela palavra Quero aqui Parabenizar Mestre Pezinho E também Parabenizar o trabalho Da TV Câmara Que foi um trabalho Excepcional Como sempre O empenho De todos os jornalistas Dos câmeras Da produção Inclusive Da Camila De toda a nossa diretora Que comanda Aqui A gente aqui De toda a casa aqui Porque É muito honroso Hoje Ver a casa cheia Pezinho E a casa cheia Hoje está aqui Por você E pela gratidão De você Porque Hoje eu vi Aqui Eu tive aqui Uma aula De humildade De ver mestres Formando Mestres E dando A oportunidade Para essas Crianças Eu me emociono Porque Na minha Campanha Eu andei Pelo Frei Galvão Lá O residencial Frei Galvão Me chamou A atenção Pezinho Que tinha uns meninos Andando de skate E lá eles disseram Assim Tio Não esqueçam Da gente aqui Porque estamos aqui Há oito anos Abandonados E ver esse trabalho Aqui da secretaria Encampado pelo Secretário Sargento Oliveira Que ele disse ali Sete modalidades De artes marciais E também Teve a honra De poder Praticar a capoeira Isso é muito importante Isso prova Que realmente Jaú Está numa fase De fazer o diferente Prefeito Ivan Ele tem Um Um fino Muito grande De poder Estar hoje Trabalhando Em prol da cidade Para que as coisas Mudem Tenho aqui A presença Do Fernando Do Fernando Toledo O nosso aqui Baluarte Aqui da política Jaúense O senhor José Carlos Borgo Estive aqui Ele presidindo Uma sessão Na entrega Dessa mesma medalha Para o mestre Caculé E achei Naquela época Eu já fiquei Impressionado E Deus Quis que eu Estivesse aqui Os recepcionando Porque Como digo A gente não pode Ter medo De ensinar O que a gente Sabe Isso É a maior Prova de humildade Aqui E o reconhecimento Pezinho De ver Todos esses mestres Aqui E todos os outros De fora Que fizeram E prestaram Homenagem Para você Isso Prova Que estamos Todos corretos Em homenageá-los Em homenageá-los E principalmente De poder Aplaudir você Aqui Pelo seu trabalho Principalmente Ali no Cidade Alta Que muito vai Melhorar Ali naquela região Foi instalado Um cras Ali agora E você ali Utilizando ali Aquela quadra Do tumulim ali Isso é um Um alívio Para mim Saber que Aquela quadra Está sendo Utilizada Com responsabilidade Com respeito Ensinando O que é caráter Para essas crianças E principalmente A humildade De você Poder Estar Transferindo Para eles A oportunidade De eles Se tornarem Mestres Então Muito obrigado Pela presença De todos Ah Não posso Deixar De lembrar Aqui A Agme Renata Seus filhos Pela gratidão Por tudo Por tudo que o Pezinho Faz Por vocês Fez como esposo Fez como Pai De vocês E também Agora fazendo Como vovô Isso é bom Isso é muito Importante Quero Quero mais Quero mais Vez Agradecer A presença De todos Quero agradecer Também A TV Câmara Mais uma vez Pelo Excepcional Trabalho E sempre Leva E parabéns A capoeira Mestre Vamos aí Sempre A capoeira Que hoje Ela tem Abrangência Mundial E isso é muito Importante Isso prova Que os mestres Estão trabalhando Muito bem Obrigado E aí a prova Também É desse projeto Social E Nada mais Havendo Dou por encerrada A sessão E que seja Lavrada A ata Dessa sessão Muito obrigado Ângelo E obrigado A todos Uma salva De palmas Aqui Para a capoeira E para o mestre Pezinho E para o mestre 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri